e fala aí galera do canal beleza bom dia rapaziada tirei o surpresa do gaiolão e cara tô vendo aí que o gaiolão ajudou muito na questão aí que ele ficava voando para um lado para o outro sem cantar né vai tá pulando e tá cantando quando temos que levar ele para o pai estaca para nós testar se o tempo que ficou no gaiolão ajudou ele tá tendo uma retomada bem boa mas ele tá parado ele pular bateu as asas tem que pular e continuar cantando aí antes ele tava dando uma sequência galera de canto aí ele parava começava a voar para um lado para o outro passavam todos os poleiros e até no fundo ele ia tão agoniado que ele ficava ó ele fazia isso aí ó mas não cantava e chegou o canário o pardão aí galera por isso que ele parou mesmo agora foi embora mas é isso ele tem que pular ó e tem que cantar só é isso que eu quero então pra mim deu super certo ó e aí galera surpresinha para vocês se inscrevam no canal deixe seu like ative o sininho de notificação para estar recebendo aí os nossos vídeos beleza na luz do dia fica muito ruim a minha câmera aqui fica melhor só tá cantando pulando galera é isso que eu quero que ele faça para que para que ele não perca canto não perca tempo pulando e não cantando entendeu então ele tá ainda tá um pouco agoniadão ele vai começar a bater as asas ó e essa movimentação muito forte na gaiola no na estaca acaba mexendo com os outros canários outros canários começa a cantar mais entendeu e foi lá no fundo ó é isso aí que eu não quero que ele faça que ele cante pode fazer mas tem que cantar tem que parar e cantar parou essa parada aí galera esse tempo de pausa aquele daí ó tem que mudar a gente sabe que o passarinho para né mas ele tá pulando ó tá melhorando galera tá melhorando batendo as asas ó tá cantando subiu cantando mas vão mexendo com ele devagarzinho que vai dar certo ainda não tá sem por cento quando ele tiver bem espigadão tiver bem pronto eu acredito que quadro poleiro que ele pode usar ele vai vai dar um canto galera beleza é isso aí o videozinho mais curto hoje fique com deus forte abraço valeu falou e fui a ver a ver o o o o Se inscreva no canal.